Na semana passada, eu falava aqui desta tribuna, colocando que dentro da crise, dentro das dificuldades pelas quais o país passa, o governo não estava paralisado de maneira nenhuma. E, portanto, na semana passada, mencionava aqui várias ações que o governo da presidenta Dilma vem tomando para manter o diálogo com a sociedade civil, fortalecer a democracia, equacionar, ou seja, aprimorar a relação com o Parlamento. E hoje, senadora Vanessa, mais uma vez eu venho a esta tribuna para dizer que estas medidas vêm não só sendo mantidas, como ampliadas por parte da presidenta e também por parte do seu governo. Eu quero aqui lembrar, senadora Vanessa, que ainda ontem, em pleno domingo, a presidenta está lá trabalhando. Aliás, inclusive, domingo, dia dos pais, reuniu vários dos seus ministros, uma reunião importante. Ou seja, o governo tem realizado inúmeras reuniões com os líderes partidários, com a base aliada no Congresso Nacional. Recentemente fez uma reunião com os governadores, que já foi objeto também de registro nosso aqui nesta tribuna. Reunião naquele momento com os governadores também muito importante. E hoje, inclusive, a presidenta Dilma, dando continuidade, repito, ao diálogo com a sociedade civil, à relação com o Parlamento, logo mais, agora no início da noite, a presidenta Dilma vai receber senadores e senadoras que fazem parte exatamente da base aliada que dão sustentação, exatamente sustentação ao seu governo. Ou seja, todas essas iniciativas, essas ações que o governo vem empreendendo, se colocam claramente como uma sinalização de que este governo, repito, não está paralisado, que esse governo está trabalhando, que esse governo quer avançar, que esse governo quer melhorar o país. E, para isso, senadora Vanessa busca e conta com o apoio da sua base e da sociedade. Quero ainda acrescentar aqui, é claro que a situação que vivemos não é das melhores, mas, ainda assim, como tem dito o querido presidente Lula, é muito melhor do que qualquer momento vivido antes das gestões populares na Presidência da República. E, ainda, a nossa situação é infinitamente melhor do que a de países que, hoje, enfrentam crises econômicas muito mais severas que as nossas, pois não souberam ouvir os alertas e reagir adequadamente desde 2008, quando a crise econômica mundial deu seus primeiros sinais. O Brasil não. O Brasil soube barrar a crise por seis anos e, por isso, podemos afirmar que o atual momento é passageiro. E, com diálogo, trabalho, nós superaremos as atuais dificuldades e sairemos desse momento para um outro momento melhor. Quero aqui dizer que essas atitudes de diálogo por parte da Presidenta Dilma, por parte do governo, são, a meu ver, senadora Vanessa, uma resposta em altíssimo nível aos ataques sem fundamento que setores golpistas vêm empreendendo. Esses setores golpistas defenderam, a princípio, a tese do impeachment, sem qualquer base para isso, rompendo com a ordem jurídica e democrática. Na verdade, o desejo desses setores era claramente trazer instabilidade ao ordenamento do país, portanto, instaurar um processo de crise política cujas consequências nós sabemos que são desastrosas, porque penalizam a população mais vulnerável e restabelecem os feudos e oligarquias que muitos não se conformam em ter visto desinstalados do poder de modo democrático pelas eleições, pela inclusão social, por projetos que, na verdade, priorizam a indústria brasileira e nossa população mais pobre. Ou seja, por um projeto que começou com o presidente Lula, que apostou no desenvolvimento nacional com geração de emprego, com distribuição de renda e com inclusão social. E é exatamente esse projeto, senadora Vanessa, que, com muito trabalho, com muita obstinação, com muita seriedade, o governo da presidenta Dilma vem se empenhando para que superemos essas dificuldades e possamos retomar esse projeto e pisar no acelerador, repito, do ponto de vista não só de dar continuidade, mas avançar nessa direção que é o que o povo brasileiro merece, que é o projeto de desenvolvimento nacional com geração de emprego, com distribuição de renda, com inclusão social. É o Brasil inclusivo e generoso. Pois bem, senhor presidente, os setores golpistas que vinham defendendo a tese do impeachment, repito, sem qualquer base para isso, agora levantam também, de maneira leviana, inclusive para utilizar um termo que esses setores costumam usar, levantam agora, de maneira leviana, a possibilidade de que a presidenta renuncie. Antes era impístima, agora, de repente, é a tese da renúncia. Ora, esquecem, está entendendo, de olhar a história e a biografia dessa mulher. Esquecem que essa mulher, que é a nossa presidenta, já esteve sob tortura nos porões da ditadura. E nem lá ela fraquejou, sucubiu. Portanto, eles esquecem que a vida, a história da presidenta Dilma foi dedicada à luta em prol da liberdade. A vida da presidenta Dilma foi dedicada à defesa da ordem democrática. A vida e a história e a biografia da presidenta Dilma foi dedicada pelo sonho que ela, que nós todos acalentamos até hoje, que é a construção de uma pátria livre, soberana, que é o Brasil inclusivo, o Brasil justo, o Brasil generoso para os seus filhos e as suas filhas. Aliás, senhor presidente, sobre essa sandice que, de repente, agora, setores da oposição que flertam com o golpismo falaram nesses últimos dias, me refiro à renúncia, ninguém melhor do que a nossa presidenta para exatamente se manifestar frente a essa sandice. Disse a presidenta, em uma solenidade agora, nessa última sexta-feira, abre aspas, Sou uma pessoa que aguenta ameaças. Sobrevivi a grandes ameaças à minha própria vida. Uma democracia respeita a eleição direta pelo voto popular. Eu respeito a democracia do meu país. Eu honrarei o voto que me deram. É isso aí, presidenta Dilma. Mais do que honrar o voto que mais de 54 milhões de brasileiros e brasileiras deram à senhora nas últimas eleições de outubro, mais do que honrar esse voto, a senhora vai cumprir com todas as promessas que assumiu com o povo brasileiro. E repito, essas dificuldades serão superadas para que a gente, novamente, possa cuidar do projeto nacional, inclusivo, generoso, com geração de emprego, com distribuição de renda, com inclusão social e com a nossa pátria educadora. Portanto, senhor presidente, quero aqui dizer a esses setores golpistas que parem de sandices, de devaneios autoritários, porque a presidenta Dilma não sairá da presidência de maneira nenhuma. Se quiserem tentar romper com a ordem democrática, que inventem uma nova Constituição e que assumam, inclusive, a pecha de golpistas. Mas eu quero dizer, senhor presidente, que nada disso acontecerá. Porque eu tenho convicção que, em uma sociedade em forte amadurecimento como a nossa, com as nossas instituições, com a solidez democrática que nós temos, eu quero aqui dizer, da nossa confiança, da nossa convicção, que essas teses golpistas não prosperarão de maneira nenhuma. Sejam camufladas de impístima, de renúncia, seja lá do que for. Aliás, senhor presidente, eu quero aqui, mais uma vez, colocar que aqueles que fazem oposição ao governo, e isso é democrático, aqueles que criticam o governo, e isso é democrático, agora, o que nós não podemos aceitar de maneira nenhuma, é que, de repente, de forma oportunista, façam a crítica, querendo exatamente o quê? Desestabilizar a vida do país. Eu quero aqui, mais uma vez, dizer, se preparem, tem eleições no ano que vem nos municípios e nas capitais de todo o país, tem eleições em 2018, se preparem, venham para as ruas, apresentem um projeto inovador, apresentem um projeto ousado, melhor do que o nosso. E aí sim, mais uma vez, a soberania popular é quem exatamente decidirá sobre os destinos do nosso país. Mas eu quero aqui, senhor presidente, dizer que esse desespero da oposição é porque não custa nada a gente aqui lembrar. Na verdade, que esse desespero dessa oposição, ou seja, essa oposição, inclusive, que flerta com teses golpistas, seja pelo impeachment, seja pela suposta renúncia, esse desespero se deve ao fato de que ela já foi derrotada através da escolha popular do povo brasileiro quatro vezes. Quatro vezes. Daí exatamente o desespero dele. Mas enfim, senhor presidente, falam ainda sobre a ideia de chamar novas eleições. Ora, senhor presidente, isso é brincar com a democracia. Essa atitude se assemelha ao menino que chama os amigos para jogar futebol e sempre que seu time perde, perde para jogar de novo, até que seu time ganhe. Parece piada, mas convenhamos, senhoras senadoras e senhores senadores, este tipo de pedido é de uma meninice sem tamanho. É considerar que o voto do povo brasileiro não vale nada e isso nós não aceitaremos de maneira nenhuma. Por sinal, senhor presidente, esta será uma semana também de muita mobilização e, eu diria, de muito trabalho em prol da democracia. Amanhã já começam a chegar à Brasília as Margaridas, que farão sua famosa marcha na quarta-feira, dia 12. A Marcha das Margaridas é um movimento que surgiu a partir da luta das mulheres do campo e das florestas contra a discriminação e em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. E a Marcha das Margaridas hoje é, senhor presidente, uma das maiores mobilizações de cunho social, não só do Brasil, mas da América Latina. Por que a Marcha das Margaridas? Exatamente porque Margarida, vossa excelência sabe, assim como eu, era nossa conterrânea, uma líder sindical, atuante e que foi brutalmente assassinada. Uma mulher que desafiou o seu tempo, inclusive desafiando os padrões à época, porque ela, enquanto mulher, enquanto trabalhadora rural, assumiu a presidência do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, lá de Alagoa Grande, e na época desafiou os latifundiários, lutando exatamente pelo direito à terra, pela reforma agrária, por uma vida exatamente com dignidade. E essa mulher, repito, que nos inspira até hoje, essa mulher foi brutalmente, covardemente assassinada, com apenas 40 anos de idade. O fuzil, né, a bala que saiu do fuzil penetrou nas costas de Margarida. Por isso que o assassinato foi não só brutal, mas covarde. Mas eu quero dizer aqui, senador Raimundo Lira, que os sonhos e as ideias de Margarida não morreram de maneira nenhuma, muito pelo contrário. frutificaram por esse país afora. E é por isso que, de forma muito justa, o movimento se chama a Marcha das Margaridas, porque é uma forma exatamente o quê? de homenagear aquela, repito, né, que desafiou o seu tempo, aquela que também, né, não vacilou do ponto de vista de lutar pelos seus companheiros e companheiras, de lutar pela sua comunidade no direito à terra. Senadora Fátima Bezerra... Pois não. Me permita a interrupção. Gostaria, essa presidência de, nesse momento, também prestar uma homenagem à Margarida Maria Alves, esta ilustre paraibana que ficou na história da luta em benefício do povo, da luta em procura, que ela sempre teve, de maior justiça social, principalmente dos menos favorecidos. Este nome, a Marcha das Margaridas, efetivamente, também passa a ser, historicamente, uma homenagem à luta do povo paraibano. Muito obrigado, senadora. Obrigada, senador Raimundo. E incorporo aqui, essa é a parte que V. Exª faz, né, que, enfim, reforça mais ainda essa homenagem à líder Margarida Alves. E dizer que, na verdade, mais do que nunca, nesse mês de agosto, até porque foi o mês em que ela morreu, precisamente no dia 12 de agosto de 1983, mais do que nunca, nesse mês de agosto, somos todas Margaridas. Vou dizer mais ainda, somos todas herdeiras, somos todas suas filhas, as filhas de Margarida, que continuam, senhor presidente, sonhando por um Brasil com terra, com reforma agrária, por um Brasil com dignidade e que continuam sonhando, inclusive, com o Brasil, com a democracia forte, com liberdade. Por isso que a Marcha das Margaridas, este ano, aqui em Brasília, além de incorporar a sua pauta específica, que é a questão da reforma agrária, a questão de uma vida digna para os trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, a Marcha das Margaridas, este ano, também incorpora esse compromisso e esse chamamento do ponto de vista de defesa da ordem democrática, de defesa da democracia. Quero, inclusive, dizer, senhor presidente, só rapidamente aqui, que a Marcha, elas já estão chegando, as Margaridas já começaram a chegar aqui em Brasília, A solenidade de abertura será amanhã, aqui no estádio Mané Garrincha, e a Marcha mesmo será exatamente no dia 12. A presidenta Dilma, inclusive, vai participar da Marcha das Margaridas, e o Congresso Nacional, em sessão conjunta, Câmara e Senado, também fará uma sessão solene, exatamente, homenageando o movimento das Margaridas, e mais do que homenageando, uma sessão solene, para que nós, senadores e senadoras, deputados e deputadas, tenhamos conhecimento da pauta, das propostas que dizem respeito ao Congresso Nacional, e possamos exatamente o quê? assumir compromissos com a pauta e com a agenda que tem como tema o desenvolvimento sustentável com democracia, justiça, autonomia, igualdade e liberdade, que é exatamente o lema da Marcha das Margaridas nesse ano de 2015. Portanto, senhor presidente, quero ainda também aqui colocar que nesta terça-feira, e aqui eu aproveito, para fazer um convite a todos os senadores e senadoras, e deputados e deputadas, para mais uma mobilização também em defesa da educação. A Frente Parlamentar Mista, em defesa da Petrobras, da qual sou integrante, inclusive faço parte da sua coordenação, em conjunto com entidades sindicais representativas, tanto na área da educação, como a CNTE, como os funcionários da Petrobras, a FUP, realizará uma manifestação para garantir que os recursos do pré-sal continuem destinados à educação. Isso porque essa destinação dos recursos do pré-sal para a educação estão ameaçados, na medida em que nós temos aqui uma iniciativa de autoria do senador José Serra, o PLS 131-2015, que pretende mudar o atual regime de partilha dos reutens do pré-sal. Daí toda essa mobilização, senhor presidente, para que esse projeto seja arquivado. Esse projeto não é bom para a educação, esse projeto não é bom para o país. Quero, portanto, dizer que o ato em defesa da democracia, da educação e da Petrobras, amanhã terá como foco a continuidade da nossa luta para que não arranquem, não tirem o petróleo da educação. Amanhã é mais um momento da gente arregimentar forças, da gente ampliar esse movimento. Temos que o projeto de lei que estabeleceu o marco regulatório da exploração do pré-sal e esse mesmo projeto que, de repente, assegura que 75% dos reutens do petróleo e 50% do fundo social do pré-sal sejam destinados para a educação, portanto, essa mobilização, mas essa mobilização de amanhã é exatamente para defender essa tese. O ato, senhor presidente, vai ser às 14 horas aqui no auditório Neureu Ramos. Nós vamos estar com a UNE, a UB, a CNTE, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a FUP, a Central Única dos Trabalhadores, diversos partidos e a Frente Parlamentar em defesa, exatamente, da Petrobras. Por fim, senhor presidente, quero aqui aproveitar para registrar o ato também em defesa da educação, só que desta vez é um ato organizado pelo nosso partido, o Partido dos Trabalhadores. Esse ato terá início, senador Humberto, senador Jorge Viana, nesta sexta-feira. É um ato que está sendo promovido pelo setorial da educação do nosso partido, em parceria também com o Núcleo de Educação da bancada do PT, que coordena aqui no Congresso Nacional. O lema desse ato em defesa da educação é Brasil Pátria Educadora. Vai ser realizado aqui em Brasília, sexta, sábado e terminará no domingo. E, para a nossa alegria, nós vamos contar com a presença daquele que mais fez pela educação dos jovens desse país, que é o nosso querido ex-presidente Lula. Vamos contar também com a presença da presidenta Dilma, do ministro Renato Janine, bem como de secretários de educação, enfim, representantes de várias entidades e militantes da área da educação, exatamente do nosso partido. Então, senhor presidente, é este o caminho que nós devemos seguir, senador Raimundo Liru. O caminho que a gente deve seguir é esse. É um governo, repito, que não está paralisado, que não está de cabeça baixa, que está ouvindo, como a presidenta Dilma diz, sentindo o coração do povo brasileiro e que está trabalhando. E o caminho que nós devemos seguir é esse, é o caminho do diálogo, é o caminho, através do debate programático, exatamente sobre o Brasil que nós queremos. Certo? Então, fica aqui, quero aqui mostrar para a vossa excelência e para os telespectadores, aqui é a Marcha das Margaridas, né? Bem como também, senhor presidente, me permita aqui, rapidinho, aqui também, Marcha das Margaridas que começa nesta terça, e também nesta terça-feira, o ato em defesa da educação, em defesa da democracia, que tem como foco central a questão da defesa do pré-sal para a educação. E, finalmente, senhor presidente, rapidinho, apenas aqui renovar o convite a toda a bancada federal do meu Estado, os senadores e os deputados federais, para uma importante audiência que nós teremos amanhã, às 11 horas, com o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi. Essa audiência foi articulada pelo nosso mandato, a pedido da Igreja, do arcebispo Dom Jaime, de Padre Ivanoff, de Dom Antônio, enfim, dos representantes lá, das famílias atingidas lá pela barragem de Oiticica. Então, é uma reunião muito importante, que vai contar com a presença do governo do Estado, e amanhã nós estaremos com o ministro Gilberto Occhi, exatamente, para tratar do calendário, do repasse de recursos, para que essa obra que está em andamento possa ser acelerada. E para que ela seja acelerada, nós vamos amanhã, mais uma vez, renovar o nosso apelo ao ministro Gilberto Occhi, ao governo federal, para ampliar os recursos, bem como também tratar da questão do tema da transposição do São Francisco. Então, amanhã, às 11 horas, com o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, e eu aproveito aqui para renovar o convite para toda a bancada. Senadora Fátima Bezerra, permito uma breve interrupção. Vossa Excelência falou na transposição do Rio São Francisco, e a comissão provisória da transposição do São Francisco, da qual o senhor presidente, o senador Humberto Costa, é o relator, foi incluído nesse relatório e aprovado pela comissão, uma nova entrada, além da leste e norte, da transposição do São Francisco, um novo ramal entrando pelo rio Piancó, que atende a 18 municípios da Paraíba. E essa transposição vai atender às necessidades da maior barragem da Paraíba, que é o sistema Curemas Mãe d'Água, com aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões de metros cubos. O excesso de água do sistema Curemas Mãe d'Água, ele vai descer exatamente pelo rio Piranhas. E, ao chegar no Rio Grande do Norte, ele é denominado de Rio Piranhas Açú ou Rio Açú, que vai atender o abastecimento do reservatório, o maior reservatório do Rio Grande do Norte, que é o reservatório de Açú, com aproximadamente 2 bilhões e 400 milhões. Portanto, esse ramal atende não só o estado da Paraíba, mas também o estado do Rio Grande do Norte. Está tema, Barragem de Oiticica, que será tema amanhã da nossa audiência com o ministro, ministro que tem feito um esforço muito grande, o governo federal tem feito um esforço muito grande, mesmo apesar de toda essa crise, mas a Barragem de Oiticica não parou. Depois da Barragem de Armani Ribeiro Gonçalves, para a V. Exª ter uma ideia, é a obra de infraestrutura hídrica de caráter mais estruturante para o nosso estado, e a Barragem de Oiticica faz parte exatamente do complexo do São Francisco. Daí exatamente isso, nós conversarmos amanhã com o ministro, porque o nosso apelo é para ampliar os recursos, para acelerar mais essa obra. Mas eu quero aqui, senador Raimundo, só acrescentar a V. Exª que eu também faço parte da comissão e apresentei um requerimento, que era que já dá conhecimento à V. Exª. Um requerimento, senador Humberto, para que tanto o presidente Raimundo Lira, como V. Exª na condição de relator, possa ir ao Rio Grande do Norte, a pedido lá da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, para a gente fazer uma discussão do ponto de vista de atualizar cada vez mais o calendário em curso no que diz respeito a essa obra, que sem dúvida nenhuma, em matéria de infraestrutura hídrica, é a obra de caráter estruturante mais importante para o Nordeste brasileiro. Senador, eu peço que V. Exª conclua, porque os colegas de V. Exª estão aguardando. É porque V. Exª foi falar do São Francisco e dar essa informação, então eu aproveitei já para dar conhecimento à V. Exª desse requerimento que nós apresentamos à comissão e esperamos ter lá tanto o senhor como o senador Humberto.